Aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o meia Leocena, de 27 anos de idade, que apareceu jogando futebol, algo quase inimaginável um ano atrás, porém muito bom para o jogador, para as sequências da sua trajetória, ele postou essa foto, atuando por uma equipe chamada Linense 2001. Pelo que eu observei ali, é uma equipe de várzea mesmo, com competições bem organizadas no interior paulista e o Leocena participando desses jogos com a equipe. Confesso que não sabia que o Leocena já tinha essa condição de jogar, por exemplo, uma partida, correr bastante, é uma intensidade muito diferente do que, por exemplo, quando ele estava se tratando no Goiás na temporada passada, onde ele ainda não tinha nem a confirmação que poderia, por exemplo, fazer exercícios físicos, nem mesmo muitos esforços dentro de casa por conta dessa miocardite ainda na temporada de 2021 no futebol italiano. A última atuação do Leocena aconteceu ainda pelo Spezia na Itália no dia 15 de maio de 2021, ou seja, quase três anos já nas próximas semanas, completando dois anos, melhor dizendo, que o Leocena não entra em campo de forma profissional. De fato, algo muito ruim para a carreira do jogador. Ele rescindiu esse seu contrato lá no Spezia, porém, para quem ainda não tinha nem a certeza de que poderia continuar a sua vida normalmente, é uma notícia muito boa também. O Leocena tomara que todos os meios corretos, enfim, voltando a jogar futebol. E ele já havia até postado uma outra foto, vou deixar passando aqui para vocês também, treinando lá em São Paulo com a camisa do Goiás, aquele modelo dele mesmo, na temporada de 2018, onde o Goiás conseguiu acesso na Série B, foi também campeão goiano, tanto com a camisa e também o short do Goiás nesse treinamento lá no dia 18 de abril, reparei também nessa sua postagem no Instagram. De fato, o Leocena com o Goiás já não tem mais nada a ver. Houve sim uma tentativa na temporada passada de repatriar o jogador, de fazer todo um cronograma da sua volta paulatina ao futebol e até mesmo, por que não, pensando no longo prazo do jogador. Essa informação lá do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, que o Goiás iria oferecer o seguinte, o Leocena iria fazer esse tratamento no Verdão com o auxílio também do Dr. Sérgio Rassi, que é especialista em doenças cardíacas e tudo mais, é um cara especialista no mundo mesmo, não só aqui no Brasil, e teria esse acompanhamento tanto do seu coração, quanto também da parte física para ele se reestruturar como jogador de futebol dentro do maior do Centro-Oeste. Teria um contrato, por exemplo, se ele fizesse sete jogos como profissional até fevereiro dessa temporada de 2023, automaticamente o seu contrato já seria renovado até o final do ano. Esse acordo aconteceu mais ou menos em meados de setembro ou outubro da temporada passada. Porém, segundo informações... Ah, e tinha até outro ponto também. O Paulo Rogério Pinheiro garantiu ser um amigo pessoal do Leocena, o Leocena gosta muito dele, não sei o que aconteceu de fato, porém, mesmo se não desse para o Leocena mais jogar como profissional, ele teria um cargo ali no Goiás, seja como um diretor, algo nas categorias de base, um olheiro, um treinador, vai saber qualquer coisa relacionada ao futebol, o Leocena iria sim trabalhar no Goiás, caso não pudesse mais exercer a sua profissão como jogador de futebol. Mas o tempo foi passando, a gente não ouviu mais atualizações a respeito desse assunto, e a única notícia sobre esse caso do Leocena é lá do André Rodrigues. Ele deu essa informação ainda uns dois meses atrás, garantindo que o jogador apareceu apenas duas vezes para treinos no Goiás, não seguiu esse cronograma paulatina de retorno, juntamente com o Goiás, com o Sérgio Rossi também. Então, a única atualização sobre o Leocena em relação a esse contrato, já foi rescindido no Goiás, não tem mais nada a ver com o Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Leocena. Outras informações também que surgiram no interior paulista, é que ele foi oferecido ao Guarani, porém foi recusado naquele momento o Guarani que vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bom jogador, como eu não sei o que aconteceu, se o Leocena teve alguma treta, se não deu certo ali no Goiás, se o jogador não quis mais, mas se ele não tivesse mais interesse, por exemplo, de jogar futebol, ele não estaria atuando na várzea, né? E assim, não que seja aquela várzea feia, nada disso, você pode ver que tem até uma estrutura legal ali. Então, parece que, assim, está se preparando para um eventual retorno ao futebol. Acho que se não tiver nada de errado, nenhum tipo de bagunça ali no Goiás, ou algo nesse sentido, né? Algum tipo de desentendimento, poderia, assim, ser uma alternativa interessante para retornar aos gramados aqui para o verão. Até porque não é um jogador a ser descartado, é óbvio, dois anos parado, qualquer coisa que a gente trabalhe, né? Ou estude, se você ficar dois anos sem fazer aquilo, basicamente você perde bastante, né? A sua qualidade, a sua técnica, mas para o cara que é bom de bola, isso pode fazer uma diferença, mas com bons treinos, enfim, com estrutura boa igual a do Goiás, não seria impossível. E a gente está falando de um jogador que foi muito bem na primeira divisão do Campeonato Italiano, né? Foram 19 partidas pelo Spezia na temporada de 2020-21, uma assistência na competição, jogou muito bem, teve interesse de várias grandes equipes também, como, por exemplo, a Fiorentina. A Fiorentina estava bem próxima de negociar, já em definitivo, o Leocena, né? Juntamente ao Atlético Mineiro. Não foi possível por conta dessa grave doença, né? Que acabou descobrindo no seu coração. E interesses também da Roma, da Juventus, do Milan, foi especulado em todas essas equipes, né? Uma pena demais aí para o jogador, acabou restringindo o seu contrato. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito dessa novela envolvendo o Leocena. Pelo menos de tudo o mal possível, pelo menos ele já voltou a jogar futebol, né? Como eu falei, algo impossível. Se a gente olhasse, por exemplo, um ano atrás, né? De se imaginar essa recuperação tão rápida do jogador. Infelizmente, não é aqui no Goiás, né?